Nesse caso, vídeos ao vivo ou gravado? Anderson, tem as duas possibilidades. Se você for usar, na minha opinião, se você for usar para um apoio didático, vamos supor, para uma disciplina presencial, o professor pode, por exemplo, pegar pontos principais da disciplina e gravar aquilo ali como sendo uma aula de reforço, um tira dúvida para o aluno. E tem outras formas também que eu vou comentar daqui a pouquinho. Pode ser aula à distância, pode ser também aula ao vivo? Pode, pode ser aula ao vivo. O que acontece é que a aula ao vivo, ela envolve algumas outras coisas, algumas outras características técnicas para ser feita. Na minha opinião, é mais fácil o vídeo gravado. Principalmente pela facilidade de... Você faz, não ficou bom, faz de novo. Não ficou bom, faz de novo. Não deu certo, você faz no dia seguinte. Então, o vídeo gravado, na minha opinião, é mais fácil. Eu estar aqui com vocês agora, envolve alguns equipamentos que estão aqui conectados, envolve uma configuração prévia, tem alguns detalhes a mais para ficar uma transmissão ao vivo razoável. Então, eu acho que a princípio, o vídeo gravado é muito fácil. Vídeo gravado. Mas nada impede o vídeo ao vivo. Eu vou abrir esse treinamento para as pessoas se inscreverem. Já adianta que vai ser um treinamento com preço bem acessível. Para você ter uma ideia, olha o conteúdo sobre requisitos de gravação. Eu vou falar sobre ambiente, iluminação, equipamento de filmagem, microfone, conhecimento técnico, softwares que você pode usar para editar, para captar, sobre criação de roteiro, sobre o teleprompter. Eu vou explicar para você como você consegue construir o seu próprio teleprompter, porque o teleprompter geralmente é caro, mas assim, com pouquíssimos reais você consegue construir o teu teleprompter. Eu vou falar sobre como que você pode fazer para gravar o teu desktop. Tem solução de software gratuita, tem solução de software pago que você consegue ter, que funciona muito bem. E eu vou falar também sobre dicas da produção, preparação de ambiente, cenário, planos de vídeo, os equipamentos possíveis, webcam, filmador, enfim. Então assim, ficou um conteúdo muito denso. Ficou um conteúdo muito denso. Então se você tem interesse numa próxima turma, e você quer ser avisado de imediato quando a turma for aberta, manda um e-mailzinho para esse aqui, contato.arroba.salodeaula.online Manda um e-mailzinho para esse endereço, e fala, ó, tem interesse de fazer o treinamento sobre produção de videoaulas. Eu guardo o teu e-mail, quando eu for disponibilizar uma turma, você vai ser avisado de imediato, tá?